Em tempos de crise, o lançamento de um projeto de extensão com o Laboratório de Consultoria Econômica e Financeira é bem-vindo. O mercado necessita esse link com a academia, então nós temos hoje empresas que precisam de soluções e nós não temos soluções devido a não ter essa possibilidade de link com a academia, eu achei extremamente importante. A segunda importância está relacionada à introdução do estudante no mercado de trabalho. Então aqui ele vai ter um laboratório de economia, ele vai poder desenvolver várias atividades que vão configurar a atividade como economista e assim ele vai ter maior facilidade em entrar no mercado de trabalho. Levar mais conhecimento à realidade das empresas será o trabalho dos 20 estudantes de economia que fazem parte do projeto de consultoria lançado no final de julho. A ideia do projeto é que ano que vem a empresa, o ProConsult, saia de um projeto de extensão para se transformar efetivamente numa empresa júnior e ele vai funcionar como todas as empresas júnior. Vai atender a nossa comunidade local, o empresariado local, com pesquisas mais direcionadas à área da economia. Nós queremos mostrar para a sociedade o que é uma consultoria econômica dentro da empresa, que ela serve não só para a empresa em si, mas também para trabalhar com indicadores setoriais. O lançamento do projeto contou com a presença da diretora executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Márcia Santini. Ela falou sobre a importância da integração academia e empresas. A professora Maria de Fátima Garcia ressaltou que o projeto contará com uma equipe multidisciplinar. O professor Ailson Moraes, da Universidade de Londres, ministrou dois seminários, abordando as possibilidades de intercâmbio acadêmico e as estratégias de negócios internacionais. A ideia é mostrar onde está o Brasil no mundo globalizado. Então, mostrar o Brasil em comparação com outros países. Nós vamos voltar até o século XIX, parece estranho, mas nós vamos voltar ao século XIX, vamos vir até o século XX e chegar ao século XXI. E ver onde está o Brasil como economia e as empresas brasileiras no aspecto internacional. Além disto, é mostrar as oportunidades das pequenas e médias empresas especialmente, porque nós temos o costume de falar muito das grandes empresas, principalmente dentro da sala de aula, usar estudos de casa de grandes empresas. Aqui nós vamos falar também sobre as pequenas e médias empresas e as oportunidades que os pequenos empresários têm, não somente dentro do Brasil, mas fora, nesse mundo globalizado que nós vivemos hoje. Ele ainda falou sobre a atual crise econômica no Brasil. Não há como parar um gigante. O Brasil é um país com um potencial enorme, como todos nós sabemos. Há algumas arestas que devem ser podadas dentro do Brasil, principalmente na política interna do Brasil. Mas, fora disto, não há como parar esse gigante. O Brasil vai superar esta crise, com certeza, e nós vamos ver grandes coisas acontecendo no Brasil. Não tem como parar.